Fala galera, beleza com vocês? Vitor na voz aqui ó, galera, já deixa o seu like, compartilha, se inscreva no canal, deixe seus comentários aí do que vocês estão achando e tamo junto hein, é nóis. Galera, aqui ó, reta final do campeonato, já jogamos 25 partidas, agora é só terminar o campeonato mesmo aqui da segunda divisão, para poder já formar a equipe aí, vou contratar um zagueiro aí, talvez o Emerson, não sei, tudo aí, estou vendo aí, vou tentar a Fiorentina agora, para chegar com o time redondinho aí na primeira divisão, beleza? Estou vendo um zagueiro aí, talvez o Sampaio, talvez o Zagio, estou analisando aí, aí dependendo como for, já contrato, já mudo, já deixo o time redondinho, contratei o Juninho na última parte, na última, no último vídeo, né, mas ainda não, não joguei com ele, vou jogar com ele ainda, ele está aqui, o Cafu ficou para cá, acho que é isso mesmo, Maral, Jalminha, Juninho, é isso, não sei o que fazer não, tratei o Juninho, vamos ver aí, né, o Juninho vai ser, se dá a ver no time do Vasco, vai, lógico que vai, esse time aqui é fantástico, Galera, não sei aí, a ordem dos vídeos que você está vendo aí, tem várias séries aí, estou fazendo a série da Copa do Mundo aí, está bem legal, da Dinamarca, se você não assistiu, assista, se você está assistindo, não perca os próximos episódios, e está emocionante, a Copa do Mundo é bem legal, Tira daí, beleza, Jalminx, Jalminx, Tomaro, Guilvaldo, Ronaldo aqui, que é complicado, hein, falta, Jalminx, não, tem que eu goste de bater falta, viva, Guilvaldo, marcando o laço de falta já, vamos lá, que vai, hein, o laço, ah, bateu na trave, hum, falando para você, rapaz, o Valdo nas faltas é, olha o baixinho, olha o baixinho, que que é isso, cara, o goleiro agora, olha, merece o replay, hein, foi buscar, hein, caralho, caralho, essa bicha, menina, cobrança, gol, ah, ó, o Vascão está com tudo, hein, galera, vamos lá, turinx, contratar um zagueiro, hein, provavelmente vou contratar o zago, vamos avaliar, vamos ver aí, contratar o Viola também, mais um atacante, deixar na reserva aí, é, o time está ficando bom, hein, galera, o time está ficando bom, hein, está furo, Ronaldo, ficou, ah, está bem, está bem, está no difícil, tá, galera, no último vídeo aí eu mostrei para vocês, está no lugar de dificuldade, está no difícil, e, bora, contra o Borussia, né, acho que ele já deixou no difícil contra o Borussia, o Borussia, ah, não, que isso, velho, que feio, mentira, nada, foi nada, gente, nada, nada, e, galera, só para fazer dinheiro, não tem, né, não tem a pegada, só tem um redondinho para chegar na primeira divisão, que a primeira divisão a gente vai pegar, hein, só adversário complicado, hein, não vai ter Fiorentina, não vai ter Parma, Leeds, não, vai ter Milan, Juventus, Real Madrid, Bayern do Munique, Barcelona, vai ser casca-grossa, galera. aqui, o adversário que mais se aproximou foi o Inter de Milão, o que a gente tenta que vai ser a primeira, aaaah, quinto aí, esporte, a minha zaga é complicado, tem de amarelo e vermelho, tira daí, tira daí, amigão, contratar um goleiro também, contratar o Elton, eu estava procurando aqui, antes de iniciar a gravação, algum goleiro brasileiro aí e tal, e eu não encontrei, e aí eu falei, ah, vamos com o Elton mesmo, porque o Elton é clássico do, 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 do Vasco, tira daí, Romário, Ivaldo, Cafu, bem, olha, viu lá, Jôminho, aqui, Fício, tá ligado, né, cruzamento, hum, que beleza, chutou um goleiro, hum, na hora, Fício, vai Jôminho, vai Jôminho, vai Jôminho, desviou, vem o caminho, 0-0, tudo bem, tudo bem movimentado, hein, galera, beleza, beleza, não, galera, eu falo pra você, nenhuma das contratações que eu fiz me decepcionou, todas as contratações que eu não me arrependi de nenhuma, eu achei, eu achei um começo que eu ia me arrependi do Jôminha, mas depois, meu amigo, o cara começou a decidir partir, eu entro no ritmo, começou a jogar bem pra caramba, Fé, Fé, vai, é bom, não tem muito o que falar, não, 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 tira, que isso, que isso, Shai, vacilando com os caras aí, pô, pô, tá movimentado, galera, ó, 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 vem seco no baixinho não, me, eu me precipitei, nossa, caramba, que estado dali, e, 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 tomou a bola no meio de campo, galera, vamos tomar a bola no meio de campo, e dois caras ali, na marcação, perdido, olha, cruzamento aí, nada a ver, o cara jogou pra escanteio, tem como dar essas vagas aí, não tem jeito, Scorpion, Sakura, Shine, Kourinho, aí, outra bola fácil de tirar, tirou na, no fundo, nada a ver, tem que tomar o gol mesmo, já crescendo já, galera, aí não vai, aí não tem ponto, e acaba o primeiro tempo, zero a zero, contra a Fiorentina, da Itália, ó, tudo melhor, oito chute, primeiro, tudo bom de sono, você já sabe, eu vou ficar falando toda hora aqui, a minha rotina, então, está ligado, um dia que está bem cansado, mas está aí, os vídeos estão aí, não vou deixar de gravar, não, entusiasmo, tem que ser o mesmo, não pode faltar, e isso, o cara vai ser, olha, qualquer jeito ele passa, se quer, é bom no pé, meu amigo, aí não dá, né, não dá, é assim, ó, não, não, é cruzamento, não era cruz, não, é chai, né, Ah, Juiz, aí também brincou, né? Não precisava disso também, não. Não, não precisava ter expulsado, não. Não foi o próprio disso, não. Deixa sair, deixa sair. Guerra a zero, velho. Guerra a zero. Depois que sobe, né? Dá um... um esculachado, né? Esse cara vai fazer essa jogadinha aqui. E aí. E aí, Ronaldo. Ó, Tzani. Quase, hein? Caramba, meu. Os meus chutes são bem perigosos, na verdade. A verdade é essa, né, galera? Só isso aí que não, mas o resto... Muito perigoso. O goleiro defendeu. Bola na trave. Acabeçada perigosa. Só pisamento na área. Ó, ó. Aí na mão do goleiro, Ronaldo. Tá com cara de zero a zero? Você acredita, cara? Não é que ele não fala muita coisa não, mas tá com cara de empate esse jogo. Tudo que eu tô fazendo não tá dando certo. Os chutes caindo certeiro, mas mesmo assim agora ele tá fazendo milagre. Será? Os caras também, ó. Ah, mas aí tinha que ser, né, velho? Tem hora que... complicado. O goleiro... Futa essa bola ali pra frente... Não, mas aí também... fogo, né, velho? Ah, velho, vai. Muita gracinha, muita... Muita gracinha, muita... Os caras ganham qualquer um ali no campo ali, ó. Muito da hora os caras ganham. Tira aí... Fica muito livre, ó, os caras. Mas quando vai... Aí junta a estanteia, ele bate o que já vai tomar daqui o trupecão. Beleza a linha fraca é essa, hein? Não ganha um na velocidade sem o trupecão na frente. O Ronaldo tá ganhando bem hoje. Ah, não é possível. O cara vai... Vai dar esse voltinho, ó. Sempre dá certo esse cara, ó. Vai, que coisa que vocês querem... Ah... Vou tirar essa jogada aí. Ah, pelo amor de Deus, mano. Foi... Tem umas faltas também que os caras pedem, parece, mano. Não de correr, de pro jogo, não. Não, não. Ah, quase gozei... Parece que tá jogando no jogo, tá forçando. Falando do jogo, parece que tá forçado, mano. Ah, eu não vou correr atrás dele pra cá, não. Não é forçado que tudo. Aí, ó. Agora ficou fácil de tocar ali no meio de cano, ali na entrada da área e pro ataque. Mas também, nem o esforço mais não. Agora pega, consegue ganhar na corrida. Ah, a quê... Pelo amor de Deus. Close com o meta. Não toca também, não. Ah, chuta, é? Mas é pros caras... Não tem problema, não. Pra subir mesmo, não é só esses caras que querem subir. Ai, ai. Ai, ai. E aí, ganharam aí, felicidade, parabéns máquina, esse aqui é isso, era isso que seguiu aí, ó. 1x0 pros caras, é um jogo forçado da máquina, nada demais, mas já subiu mesmo, não tem problema não. E é isso, galera, perdemos aí o jogo aí, ó, eles dá raiva, mano, de jogar contra a máquina que esforça nos valores que não faz sentido, tá ligado? Mas é isso, tem que saber perder também, mais que eu não goste. Tamo aí, ó, 21 pontos, ou 21 vitórias, 25 pontos, 25 pontos de diferença, e é isso. Falta mais o quê? Contra quem agora eu posso jogar? Parma e Weston, e aí finaliza a segunda divisão, beleza, galera? Galera, você que tá até aqui até agora, valeu, tamo junto no canal, deixe seus comentários, deixe seu like, compartilha, não se esqueça de se inscrever no canal, tamo junto e é nóis!